Vamos relembrar o Ador de Cabeça do Zé Filipe. Lembra que tava rolando um processo de plágio envolvendo o Zé Filipe? Lembra? Do Toma, Toma, Vapo, Vapo? Sim, sim. Pois é, temos novidade sobre o chá bendado e as atualizações da música questionada como plágio. Eu dizia que isso aí provoca o quê? Enxaqueca com mutuca. Com mutuca? Com mutuca, que é o sobrenome do compositor que tá processando ele. Ah, eita. Carlinhos Mutuca, o que acontece? Então foi pra frente mesmo esse negócio, rolou o processo? O Zé Filipe tem o Vapo Vapo e o Carlinhos Mutuca tem o Vip Vapo. Lembra? Duas onomatopeias. Cheguei a emocionar, lembrei. Lembrou? Duas músicas que usam onomatopeias, ou seja, palavras que não existem, que são reproduções de sons, que você nomeia sons. Então, Vapo Vapo, Vapo, Vip Vapo. Ó, o Vip Vapo. Esse é o Vip Vapo. Aham. Vip Vapo é cachação louca. Muito bem. A mulher que já beba e tira a roupa. O que não era prazer, todo mundo já viu. Ótimo. Ela tirou a calcinha mostrou. Tá, tá ótimo. Pode deixar a calcinha aí. Esse horário não dá pra te... Calma. No varal. Isso, no varal. Porque já secou. Claro, recolhe porque vai que chove de novo, né? É. Mas tá. Gente. Então, foi... Vai o quê? Fazer chá com a calcinha? Eu não entendi. Não, não. Toma, toma Vapo Vapo. Toma o chá. Aí, não. Aí, aí, ó. Pronto. Você já tá confundindo. Aí é outra. Vapo Vapo Toma Toma do chá é do Zé Felipe. Ah, entendi. O Vip Vapo de Pervat é do... Do... Não é de Pervat, né? Ô, gente, na boa. Eu brinquei aqui, mas não parece, não. Mas você confundiu, hein? Não, eu sou uma piada. Ah, foi? Então tá. Agora eu tô achando que não parece, não. Mas ele, o compositor do Vip Vapo, não acha que confundiu, não. Acha que é processo, que cabe processo e acha que é plágio. Acho que foi assim. O Zé Felipe ouviu a música, aí resolveu dar uma adaptada, mas achou que era legal o negócio do Vip Vapo. E aí, ao invés de Vip Vapo, chamou de Vapo Vapo, mas pegou na mesma... Na mesma toada ali. Não soube a mesma métrica ali, né? Pois é, é do Goiás, não é? É. Porque Vapo é uma expressão que faz muito lá. Vapo, pois é. Mas muito. E Vapo, né? Vapo, Vapo. Aí o negócio foi pra justiça e saiu a primeira decisão. E a decisão é favorável ao... 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 Zé Felipe. Ixi, então eles... Mais na definitiva ainda. Why? Mais na... Primeira instância. É, os primeiros laudos periciais mostraram que não existe cópia entre uma música e outra, que não existe semelhança entre uma música e outra, entre... Métrica, harmonia, cores... Métrica, harmonia... Imagina os músicos canalizando. Nem a letra. Nem letra, nem... O que foi, Júlio? Você fala as coisas e deixa nós com carão aqui em cima, né? É, porque tadinho. Imagina os músicos lá, os caras formados. Vai analisar as métricas das duas preciosidades culturais. Mas, no fim das contas, chegaram à conclusão de que não, então, não tem... Não existe semelhança. Exatamente. Pelo menos em primeira instância. Isso, vale recorrer ainda, não é a decisão definitiva. O Zé Felipe, inicialmente, ele se defendeu dizendo que, primeiro que ele tinha... Como é que chamava, gente? Era tipo uma prerrogativa passiva, algo assim. Não sei se é exatamente esse o jargão. Não. Mas é que significa que ele comprou essa música de compositores. Ah, tá. Ah, então tem a ver, tá. E que então não era responsabilidade dele. Sim, é responsabilidade de quem disse que compôs a música. É, nesse sentido, autoralmente, se for uma pessoa que escreveu e ele comprou... Exatamente. Aí, tá. Ele tinha toda a autorização dos compositores da música. Agora, então, que o Carninhos Mutuca teria que processar esses compositores da música. Faz sentido, hein? Mas essa foi a primeira defesa, mesmo assim, o processo seguiu. Aham. Aí ele chegou a dizer que era como se fosse uma aventura jurídica, sem embasamento nenhum. A defesa do Zé Felipe, né? Dizendo que não havia semelhança entre as duas músicas. E agora a justiça acaba já dando... Não é hora de comemorar ainda, Zé Felipe. Não precisa soltar fogos ainda, porque... Que ainda existe recurso. Que ainda não é definitivo. Mas já é um indicativo muito forte. O primeiro grande passo. É, né. O primeiro grande passo, exatamente. O final dessa história. Vamos ajudar o pessoal de casa? Sim, senhor. Porque talvez vocês não ouviram as músicas. Então, vamos ouvir uma de cada vez. Cada um tira a sua conclusão aí em casa. A gente gosta também de democratizar. A gente vai fazer isso. Vai, vai. A gente tá parecendo o meu emoji favorito. A gente vai fazer isso. Vai, vai sim. Vai. Vamos lá. Vamos primeiro. Por favor, não me faz ficar igual a Virgínia, não. Toca Zé Felipe, tá? Vamos no Zé Felipe. Toca Zé Felipe. É, vamos no Zé Felipe primeiro. Estou aguardando ansioso. Olha lá. O que é o Vipi? Ela quer VAPI Ela quer me, 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 VAPI Oi! Pois é, vocês gostam de me sacanear, né, gente? Sabe que você se chamou Zé Felipe I Pois é, Felipe I! Aí você põe o VAPO VAPO, tudo bem, tá certo, tá tudo certo O VAPO VAPO é do Zé Felipe O VAPO VAP, é Pois é, o VAPO VAPO Gente, eu, na minha humilde opinião Eu não vejo, são as onomatopeias ali que são usadas mesmo, né? Mas as duas tem bebida, um é chá, o outro é um negócio ali de dose É, gente Mas só uma tem a Virgínia e bombou, então pronto Pronto Isso aí é, são duas músicas chiclete, pelo menos uma tentativa Só que uma Chicletou e a outra É, o VAPO VAPO, se tivesse talvez tomado a proporção que as coisas do Zé Felipe Tomam Tomam, talvez tivesse emplacado também É Por que não, né? Ele podia ter, ao invés de processar, ele podia também ter tentado vender pro Zé Felipe Porque o Zé Felipe já tinha dado o VAPO VAPO, como ele acha que é diferente Já faz o VAPO VAPO Podia fazer o VAPO VAPO, entendeu? Uma continuação Uma parceria Ó, o que acontece, o Carlinhos Mutuca, que é o compositor do Vip VAPO, gravou um vídeo exclusivo aqui pra nós, na Hora da Venenosa, falando sobre essa decisão Vamos ver o que ele acha a respeito dessa decisão sobre o processo das duas músicas Boa tarde a todos que fazem o programa, a Hora da Venenosa, aí em Minas Gerais Aqui com vocês, Carlinhos Mutuca, o cantor do Vip Vap Gente, saiu aí o resultado do processo E eu não tô conformado, não Entendeu? O perito falar que a música não foi brageada Um caso que causou muita polêmica, todo mundo lembra Todo mundo tá lembrado aí O Domingo Espetacular gravou eu aqui em São Paulo E agora, depois de tanto tempo esperando o resultado O perito vem aí com o resultado aí falando que não é plástico, entendeu, gente? E eu tô querendo recorrer, vou recorrer porque Primeiro saiu um resultado aí que o perito não tinha concluído a perícia Ficou dois meses enrolado O juiz falou que dois meses era o suficiente pra ele dar o resultado Ele não deu Aí agora, bem rápido Muito rápido mesmo, ele já saiu com o resultado aí falando que não é plástico Será que esse perito foi na conversa do povo? Porque tem muita gente falando que não é Uns falam que sim, outros falam que não Vou recorrer ao processo Não sei se o juiz vai aceitar esse resultado da perícia aí Mas tô pretendendo recorrer Vou conversar com o advogado e ver se a gente pode tá recorrendo ao processo, entendeu? Obrigado a todos que assistiu Fiquem com Deus e um forte abraço Valeu, Carlinhos Obrigada a você por ter mandado o vídeo pra gente E é justo assim, enquanto ele tiver dúvida E houver chance de recorrer, recorre E uma coisa é a gente que não entende nada de música, ficar dando palpite Como ele mesmo disse, tem gente que não acha coincidência Mas se realmente há uma coincidência harmônica de melodia, enfim Tem que recorrer mesmo, é de direito dele Mas vamos ver o que vai virar Perito, a gente não é Não Não é? Não é Não é, é verdade Tem que deixar na mão do perito É, tem que deixar na mão do perito Agora quando não tá satisfeito com o perito, tem que recorrer de novo Chamar o perito Mas que do VAP pro VIP é três vogal É parecido, né? É, na verdade só mudam as vogais O resto é tudo igual Tchau